oi 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 galera aqui é o Sam e vim continuar a série do pântano triste eu esqueci o nome da série mas eu acho que eu vou voltar pra mina e eu vou ver se encontro mais batalha lá dentro, eu gostei muito dessa entrada, ficou muito legal eu tenho pouca tosta também, pouca madeira, não tenho quase nenhuma madeira o orquibente eu deixei aqui, eu acho vamos minerar, vamos minerar, deixei ali viu preciso disso enquanto tá bom eu zumbi vem pra cá nada, que ótimo ai araiz, araiz, não, 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 droga que susto pronto caraca, velho, susto, susto, susto e pra você, esqueleto nossa muitos móveis por que é que tem luz estranha tudo bugado hum aqui o povo construiu alguma coisa vamos lá vou por aqui que é o lugar mais difícil vambora vambora, vambora, vambora isso, pronto tem uma entrada aqui acho que é pra cá sei lá quer ver que é uma construção aleatória cada vez de sacanagem vamos lá, vamos lá cadê não tem entrada aqui creep, creep vem cá aqui pra você pronto hum, tem uma entrada não, não tem aquilo é uma saída quando você ai, droga vai, vai, vai isso aqui pra você também 5 de experiência muito bom é, eu acho que tinha uma passagem pra cá vou fazer uma passagem tem uma porta? é, pra mim não tem diferença nenhuma show eu vou escavar aqui e já volto pronto, voltei e tá ficando de noite pra minha alegria aqui pronto por algum motivo os mobs perdem vida aqui e morrem não sei porque eu não fiz nada droga vamos invadir a casa dos outros não tem nada aqui só vou soltar só vou soltar vou levar pra mim então hum, que dor de cabeça cara thank you very much bad, bad, chicado é ruim que eu vou ficar gastando vovó é ruim que eu vou ficar gastando vovó como eu tô em prisão de madeira vamos grifar a casa toda ninguém vai suportar mesmo? eu acho assim fica bonito pronto o que tem pra lá meu minecraft é muito bom então ele buga quando aperta a alavanca a alavanca não tem nada nem pensa hum, a luz que legal beleza, pra cá dungeon 8 dungeon 8 pronto, falei certo é essa aqui vem pra cá é quando for a dungeon 8 eu vou pra cá vou procurar dungeon 2 não faço a mínima ideia de onde esteja podia estar podia estar pra cá vai até embaixo ter alguma coisa tem que ser curioso tô jogando RPG não é RPG é Minecraft mas é não é nada opa zumbi crítico, crítico beleza aqui pra você mini zumbi pronto bolso zumbi bolso esqueleto nossa ah, isso foi fácil e caramba não queria brigar com o ender nossa quanto crítico e tá crítico uuuu garoto porra rapá não é ruim que eu vou descer vai lá pra alguma coisa vocês vão vir aqui? pode vir hum, tá lá tem um baú eu vou ter aqui um baú de graça de graça vambora com a boa crepe vem cá vem que eu te bato é muito bom pra ele é muito mais seguro nossa 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 corre 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 ai nossa querer isso querer isso 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 também pode ajudar isso aqui eu não sei tem muita coisa pra fazer tem muita coisa pra fazer manicaixa aqui você não precisa de manicaixa é ruim é ruim que eu vou a gente é ruim hum hum não é bom tem uma de ficar lá também vou voltar é ruim nossa crítico crítico ai pronto aqui expondo daqui eu acho é vou procurar negócio 2 não é por aqui talvez eu ponho alguma coisa não ponho comida mas tudo bem vambora 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 tem um espaço isso as patas tá quase acabando também que eu ponhei mesmo ah tá hum 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 é começa a travar agora não só falar tu 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 não trouxe nada de bom ai vamos lá é peraí isso pra cá pra cá né hum tudo meu se precisar tem aqui hum esse aqui vem pra cá esse barco é meu hum isso eu vou levar com Cadê o bãozinho? Pra cá, pra cá, não. Isso aqui é comigo. Também. Isso aqui eu vou guardar. A escada fica metade aqui. Tá, vamos embora. Delicioso. Será que depois tem que descer lá embaixo? Aposto que tem que descer lá embaixo. Quase certeza. Ali tem alguma coisa também? Vou colocar agora. Vamos pro bagulhinho das surpresas. Surpresas. Ah, Dungeon Love. Erra que eu vim pra cá. Bom, tô sem opção. Não vou usar essa cobblestone pra ir pra vila. Isso aí. Vambora. É, peraí. Pra cá, pra cá. Isso. Shift. Ah, agora sim. Tá bom que não vem bicho aqui. Eu quero saber o que tem esse bagulho aqui. Nada. A pessoa faz uma torre aqui. Ah, não. É pilastra de sustentação. Quase lá. Vambora, garoto. Três. Peraí, pô. Yes. Shift. Vambora. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Pronto e o sol tá vindo. Meu computador não é tão bom. Bom. Então por isso a distância tem que ficar no mínimo. Vai ficar assim. Quero nem saber. oi nossa 13 é ruim caraca só do azar velho o jeito de ser a 2 queria muito saber vou voltar para o esgoto tem outro jeito ali é uma fortaleza estranha mas tem uma casa que raiva que raiva eu fiquei muito empolgado com isso aqui mas agora a empolgação foi embora uma coisa lá em cima papapá nada 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 oi nossa que eu vou 1, 2, pipeline center, tem alguma coisa pra cá, pô, tô muito triste agora, vou fazer um bagulho, eu não devia fazer, mas eu vou fazer do mesmo jeito, vou ver o que eu quero, nossa, morre, 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 caraca, que demora, cara, vamos tentar zombi, Na escada Aqui pra você Que eu vou fazer parque de novo Dá pra você subir, por favor? Obrigado Nossa, que horror Caraca, velho Tá bom Pronto Agora eu vou subir Ai, ai Tem alguma coisa pra lá Eu tenho escada Mas não quero deixar de escada Ali tem alguma coisa Adivinha o que eu vivi aqui Ah, esqueci É um bagulho Caramba, tantos zumbis morrendo Ah, droga, eu ia ver Alguma coisa aqui Vambora, vambora, vambora Ai, caramba, consegui Ai, filho da mãe Não, não me joga Eles morrem assim do nada Que extremo Nossa, nossa, não, não, não Eu morri Caraca, que sala bolada Sim, olha Sim, mas é 27, velho Ah, cheio Uma porta Morre, morre, morre Daí aos homens Eba Pera aí Vou levar você comigo Pronto Achei, véi Achei Isso, é a primeira Agora eu fiz certo Caraca, que mapa difícil Gostei, gostei pra caramba Pô Nossa, nossa, nossa Minha experiência pra caramba Uff Não tem nada Tá Nossa, nossa Nossa, que mapa legal Esse fogo Só aberto, pronto Ainda tem zumbi morrendo Pode ir até alguma coisa por baixo É bem capaz É, vou ficar por aqui mesmo Não vou pra outro lugar não E eu continuo No próximo episódio Já coletei duas lanches Bebe aqui, tá? Tá aqui Ganhei uma golden apple Pela minha bravura Rá E no próximo episódio A gente continua Se você gostou Dá um like, favorito Um joinha O que mais? Só isso Me segue no TheVentart No Twitter No Facebook E até a próxima Gente Tchau 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 Tchau